É, meus amigos, Crusaders Heaven atualizou e eu pensei no que, cara? Já que agora tem trade no Crusaders Heaven e tem alguns estandes que eu queria trocar, vamos entrar no serve público e vamos tentar negociar algumas coisas, cara? E eu tô com umas flechinhas aí também pra gente tá pegando novos Shines, né? Não só fazer a trade com a rapaziada, mas também tentar pegar alguma coisa nova pra fazer uma trade, né? De repente, pegar uns estandes melhores, sei lá, pegar três estandes e trocar por um melhor, coisa do tipo, sabe? Vamos entrar aqui e eu quero também ver como que tá funcionando essa trade, né, mano? O Crusaders Heaven demora sempre pra atualizar, mas, poxa, vamos dar uma olhada como que ficou o negócio aqui, né? E vamos ver se também dá pra trocar cosmético além dos estandes, né? Então lá vamos nós. Ih, cara. Entrei no serve gringo. Ó, os caras já falaram Among Us. Esse aqui todo mundo quer, mano, é o brabo. Opa, agora tem um doutorzinho. Nossa, eu achava que era um NPC, velho, a lata de lixo, mano, meu Deus. O que que é isso aqui? Ah, tem um lugar específico pra fazer as trocas, mano. Olha isso. Vamos ver. Onde que a gente vai parar aqui? Não é bagunçado assim no meio do serve, né? Bem que seria mais legal no meio do serve, né? Ó, que legal, velho. Que da hora, mano. Vai pra outro lugar. Meu Deus, mano. Caraca, que da hora, velho. Hein, moleque? Que doideira, cara. Vixe, olha esse diabo aqui. Eu sou um moleque doido. Nervoso, mano. Tá cheio de cara aqui, mano. Trade zone. Eu não sei como que os caras fazem pra trocar aqui. Ah, tá. A gente pode trocar o nosso stand aqui. Bonitinho, ó. Mano, eles deviam abrir mais espaço aqui, cara. Eu tô pistola, mano. De overhaven 2.0. Olha o Shadow the World, mano. Mano, Shadow the World. Meu Deus, me dá esse stand, velho. Meu Deus, o que que ele quer em troca disso, será, mano? Não, eu não acredito, velho. O meu Among Us eu não dou pra ninguém, né? Nossa, os caras trocou o put aqui, né? Tá com a roupa diferente? Eu acho que eu tô louco, né? Não, vamos lá pra trade lá. Vamos, vamos pra salinha de trade. Poxa, os caras estavam lá, já tinham me reconhecido. O cara vai achar que eu saí na desumilde. Minha internet caiu, cara. Voltei, voltei, gente. Primeira coisa, né? Antes de tentar trocar algo com alguém aqui... Ah, eu tenho pouca flecha. Eu só tenho uma flecha, mano. Eu achei que eu tinha mais, hein? Que triste, cara. Mas vamos tentar pegar um Stand Shine aqui. Vai saber que vem um negócio bom. Eu acho que eu vou tirar o Golden Chariot aqui. Será que alguém quer me dar alguma coisa? Vamos ver. Oh! A gente pode trocar aqui, velho. Oh, o cara tem Diabolo, Diabolo. O cara tem o Kira. Ele tá tentando me dar uns negócios aqui. Mas não dá, eu tô cheio de coisa aqui, bicho. Oh, ele tem o de 3.0, mano. Caraca, velho. Oh, como assim ele tem tanta coisa, mano? Ele vai me dar tudo? Que isso? Tem até Jolene, velho. Não, pera aí, mano. O que que tá acontecendo aqui, velho? E aí, mano? Ele tá... Ah, tá. Tem... É cabelo também, cosmético. Tem cosmético aqui também, cara. Tem os... Ele tá entregando a alma dele aqui pra mim, mano. Eu sou ladrão. Pera, pera, calma. Olha os caras todos mandando... Eu quero ver o inventário de todo mundo. Vamos ver. Eu não quero o stand dos caras. Eu quero ver o inventário só. Vamos ver. Olha isso, mano. The World Alternative Dress. The World... Nossa Senhora. Eles tão tentando me dar uma impressão minha. Que isso, cara? Mano, os caras tão mutuados. Pera aí, velho. Olha, tem o The World vermelho também, mano. Ah, beleza. Deixa eu tirar esse Silver Chariot. Eu gosto dele, mas nem tanto. Vamos tirar esse cara aqui. E vamos espetar a flecha de 50% ali pra ver se vem algo. Vamos ver, vamos ver. Sorte, sorte, sorte. Opa, opa, opa. Oh, tirou os alvo vermelho, velho. Que bonito, mano. Uma combinação de cor meio estranha. Eu acabei de tirar esse negócio, mano. Deixa eu declinar tudo aqui, mano. É muita gente mandando trade, cara. Muita gente, velho. Que isso? E aqui parece que não tem como tirar PVP, né? É só uma zona de trade mesmo. Caraca, eles trocaram a textura do Gold Experience de novo. Olha que top, mano. Da hora essa salinha aqui. Não sei como não laga, quer dizer, não laga pra mim, né, velho? A galera deve lagar, né? Quem tem um PC mais fraco. Olha o Gold Experience com skin. Geladeira preta ali. Olha o Broly, moleque. Que isso, mano. Caraca, e esse é o Broly transformado, mano. Olha que top, mano. Só tem skin braba aqui, mano. Vamos pegar o Twisted aqui. Vamos pegar o Doppio. E vamos ver. Olha, The World Ova. Caraca, eu não tinha visto esse ainda. Mano, só skin brisa dos caras aqui, cara. Tem Giorno. Tem tudo aqui, cara. Ó, o Johnny Joystar. Mano, olha esse The World. Olha a cara dele, mano. Mano, muito da hora, na moral. Vamos ver o Leo Zoom do Fusquinha. O que ele tem? É, parece a mesma coisa de todo mundo aqui, mano. Ah, não. Isso aqui é os meus, né? Olha, Shadow The World. Nem ferrando. Você não vai me dar isso, né? Eu aceito. Se quiser me dar... Opa, tô aceitando. Leo do Fusquinha. Eu nem tenho espaço aqui, né? Eu tô aceitando, viu? Eu não tô nem aí, não, velho. Esse Shadow The World aí. Eu dou até mais coisa aqui, velho. Eu dou até o Star Platinum aqui. O Ova. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ó, coloco até outro aqui, velho. Até o French Chariot. Dou três stands nisso aí. Vai que vai, meu filho. Aí não, né? Tá querendo me sacanear. Tem que tomar cuidado, viu, galera? Como se for fazer trade aqui. Meu Deus, todo mundo me mandando trade, velho. Eu sei aqui que tá cheio de stand do bom, cara. E aqui a gente invita os caras pra fazer as trades, mano. Todo mundo do serve mandou trade aqui, ó. Que doideira. E opa, o item notify tá notificando tudo aqui, velho. Que isso, mano? Opa, tem coisa ali, hein? Pô, rola e bíblia, cara. De graça aqui, ó. Chega no serve já com o negócio de graça aqui no chão. Opa, Shine Mushroom ali, ó. Ó, moleque. Beleza, hein? Já vamos usar esse negócio aqui, ó. Ah, desapareceu, mano! Ah, tá de brincadeira, cara. Como me desaparece desse jeito, cara? Que triste. Agora dá pra ficar acumulando o item, né? Pra juntar, cara. Mano, por que que tem drop aqui de doce, sendo que não tem mais onde resgatar, cara? Ó, aqui o doce aqui, ó. Então, beleza. Também eu vou começar a girar flecinhas aqui pra ver se vem um stand de Shine. Eu vou trocar por esse The Night. Esse The World aqui, ele é bonito, mas não gosto tanto dele assim, não. Então vamos ficar espetando flecha aqui, até vir alguma coisa que presta. Olha o Tusky Act azul, mano. Caraca, que da hora, velho. Nunca tinha visto, mano. A galera me reconheceu já. Olha o Star Platinum Shine ali, velho, azulzão. Cara, muita skin Shine nesse jogo, mano. É muito tipo de skin diferente, cara. Chega a ser uma loucura. Ó, vou dar spawn no Diego pra galera aqui. Todo mundo foi correndo, velho. Até esvaziou aqui de perto, mano. Meu Deus, a Shiny Mushroom ali. Meu Deus. Pega, pega. Pega esse bicho. Mano, spawnou três itens de uma vez aqui, velho. Olha uma Steel Bower aqui. Nossa, os itens spawnam e desespawnam muito rápido aqui, cara. Tem que ficar de olho. Cara, os caras mudaram de novo a textura do Goja Experience, cara. Que que é isso, mano? Olha como ficou o bicho. Caraca, moleque. Cada vez o negócio fica mais realista, mano. Cheio de detalhe. Meu Deus. Olha lá, olha lá. O que veio, o que veio, mano. Olha aí o que veio. Que bonito. Que bonito. Formoso. Formoso. Então vamos spawnar outro boss pra molecada aqui, velho. Nossa, ainda spawnou um Doppio. Bem na hora, velho. Caramba, que desgrama, velho. Vai pegar o Diego. Vai pegar o Diego. Meu Deus. TimeStop. Então vamos pegar esse cara que eu tô afim de pegar alguma coisa shiny aqui. Já pegamos esse daqui, hein? Não é o mais bonito, mas só de pegar ele na flecha já é uma beleza, cara. Então vamos fazer a festa aqui no menino. E eu acho que eu vou aproveitar o Doppio ainda que tá no spawn aqui. Eu acho que eu já tirei dano suficiente aqui já. Fui de base. Deixa eu pegar agora o meu The World. Que eu vou lá no Doppio, mano. Pra ver se a gente pega um itenzinho. Vamos pegar o Star Platinum. E olha o cara do Thiago The World, mano. Que que é isso? Esse aí é o meu sonho, cara. Aê! Cara, ganhamos vários bagulhos aqui de doce e não pode trocar, mano. Tá ganhando doce e não pode trocar os doces, mano. É isso que eu não tô entendendo desse joguinho, mano. Triste, cara. Beleza, conseguimos aqui uma flecha shiny. Que beleza, galera. E agora tem o Doppio lá, viu? Olha o diabo aí. Nossa Senhora, que isso. Partiu minha cara no meio. Então, beleza. Pra finalizar, vamos usar a nossa flecha que a gente ganhou. Né, vamos guardar aqui o nosso Star Platinum. Que é uma coisa que eu não posso perder nunca na minha vida. E eu tô com uma shiny mushroom e uma flecinha. Vamos ver, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver o que que vem, meus amigos. Opa, opa, opa. Ah, o Star Platinum normal, cara. E vamos usar essa shiny mushroom. E algum desses aqui. Acho que... Eu acho que eu vou usar no The World, cara. Então, deixa eu respeitar essas flechas aqui até vir um The World. Beleza, Zawarudo. Vamos ver agora se a shiny mushroom vai funcionar, cara. Vamos ver, vamos ver, cara. Tem que funcionar, tem que funcionar. Vem alguma coisa? Nada, galera. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de Crusaders Heaven. Vocês sempre pedem pra eu trazer vídeos novos, né? Principalmente nas atualizações. Vocês viram aí como que é as trades. Eu não fiz nenhuma trade, né? Eu vou ver com calma isso aí depois. Pra conseguir algumas coisas. E é isso, meus amigos. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, mano. Se você não tá com o sininho ativado, dá uma olhada aí se o sininho tá ativado. Pra você não perder nenhum vídeo. Caso o YouTube não recomende, você vai ser notificado, né, mano? E é isso. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.